E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma demonstração agora dos pedestres que irão ter aqui na TC do GTA Brasil. Então os esquemas desses pedestres que eu vou demonstrar é o mesmo esquema dos veículos que eu comentei nos vídeos anterior que eu falei lá do motivo, do porquê que os veículos são quadriculados. Algumas pessoas podem achar estranho, igual por exemplo o personagem Carlos aí. Eu utilizo o NB Series DirectX 2.0 e aparece esse esquadriculado aí na textura, na estrutura do corpo dele que é as paredes moldadas que faz a forma do skin. Por ele ser um esquema bem leve, então ele contém muito poucos colígones. Então aparece esses quadriculados mesmo com esses tipos de NB Series. Isto é normal. Então alguns skins vão aparecer também esses quadriculados, alguns pedestres pelo cenário, caso você esteja utilizando o NB Series igual a este aqui, ou o MMG3, ou qualquer outro que faça esse tipo de efeito. Que são esses novos NB Series de última geração aí, que são as versões mais recentes, as V313. Então não estranhe, não tem nada bugado aqui, é assim mesmo. Então tem umas skins aqui, que são em alta definição, que nem a do Franklin. São redondinhas, mas são muito mais pesadas elas. O tamanho em megas, elas são, tá vendo? Ficam perfeitas, mas elas são muito mais pesadas do que o próprio player aqui, que vai ser bem leve. Então o objetivo de estar fazendo isso leve é para poder também trazer para outras plataformas, Android, PS2 e por aí vai. Aí vai ser com eles lá, tá? Então eu vou demonstrar rapidamente, vou tentar fazer o mais rápido possível a demonstração dos pedestres que irão ter aqui, tá? Então ó, começando aqui ó, vamos lá, temos o Miley aqui, o Corintiano, que vai ser novo. Algumas vezes mantiveram a original, porque às vezes não tem nem a necessidade de adicionar um novo pedestre, por ele já se parecer, né? Estilo padrão brasileiro, que nem essa senhora aqui, né? Que tem muito em, que vivem tipo em comunidades e tudo mais, ó. E ele é muito bem feitinho, ó. Então, talvez ele só, Deu um ajustado, uma melhorada, uma aumentada de uma qualidade da textura, Ou às vezes nem precisa, tá? Dependendo de cada skin. Pode ser que futuramente eles adicionem mais, né? Como é uma Alpha, Não é nem Beta ainda, é uma Alpha. Então, Pode ser que eles Alterem o que eu estou demonstrando aqui no vídeo, tá? Depois da data desse vídeo, ó. Então ó, vocês podem ver que as skins são muito leves, tá? Então vocês vão poder spawnar vários skins aí, Pode acabar aparecendo Vários skins ao mesmo tempo no cenário, Que não vai diminuir seu FPS aí do jogo, O seu, o freps, né? Não vai cair o FPS, Por estar aparecendo vários pedestres no cenário ao mesmo tempo. Que nem o tiroteio que estava tendo aqui, ó. Tem vários pedestres ali, ó. Estão tendo correria, tudo. Então não vai ficar tendo queda, Porque eles são muito leves. Então, qualquer PC ou notebook, Ou quando converter para Android, Aí o celular, Vai poder reproduzir eles de boa, tá? Então esse é o objetivo. É o mesmo esquema que eu já falei nos vídeos anteriores, Sobre os veículos, Dele serem no estilo GTA Sandras Style, tá? Que é o conhecido, Sandras Style. Então olha, essa skin aqui tá bacana, hein? Bacaninha dessa mina aqui, né? Então eu vou continuar passando, ó. Nós temos uns carinhas novos aqui, ó. Tá? Alguns eles se mantiveram. Temos aqui o palmeirense. E outros, eles... Adicionaram novos aqui, ó. Inimigo do Estado, aqui, ó. Tá? Que é pra... Dar uma inovada. Ó, esse daqui tá bem legal, ó. Muito bem feitinho. Motoqueiro aqui. Alguns eles mantiveram. As minas novas aqui. Eles deram umas ajustadas. Também temos novas skins bem atuais. Que nem o estilo desse cara aqui com essas... Essa barba dele, né? Essas barbas bem feitas, quadriculadas. Tipo de barbeiro. Outros barbeiros profissionais fazem aí. Cheios de frescura e trolaló, né? Então, ó. Roupa da Suprema. É bem outfit mesmo. Corintiana aqui. Uma senhorinha de idade. Que tem em bastante comunidade. Que é o foco aqui do Brasil, né? As comunidades. Então, vamos ter aqui, ó. O carteiro também, ó. Olha só o carteiro retexturizado aqui, ó. Bem leve também, ó. Carteiro dos correios, ó. Roupa, chapéu. Pra ele poder andar embaixo do sol quente. E por aí vai. Cadê? Eu pulei. Temos aqui um jogador aqui de basquete, cabeludo, ó. Alguns mantiveram porque não há necessidade de alterar, né? Ele só vai aparecer que nem esse homocumbi aqui. Só aparece só lá dentro da academia. Você não vai ver ele andando pelas ruas aí. Se ele andar pelas ruas... Nunca vi. Pelo que eu me lembro, ele se... Algum... Despedeces homocumbi andando nas ruas. A não ser nas cidades lá. Cautrin lá no meio do mapa lá. Mas eu nunca vi, não. Então, temos aqui umas minas turbinadas aqui. O... Frentista da... Do posto BR, ó. A maquininha na cintura dele aqui. A maquininha... A minizinha aqui, ó. Pra passar o cartão, ó. Então, provavelmente eles vão deixar alguns NPC lá desses frentistas nos principais postos de combustíveis. Deixa eu tentar posicionar a câmera aqui, ó. Se GTA está em constante atualização, né? Vai ter... Eles vão adicionando novas partes do mapa. Então, conforme for fazendo os vídeos, eu vou até mostrando assim de fundo, tá? Pra vocês poderem ver. Aí vocês já vão ir vendo aí que tem coisa nova. Então, temos aqui outras pessoas, né? Pilotos eles mantiveram. Algumas esquias, como eu disse, parece que eles deram uma melhorada. Que nem essa mulher aqui, ó. O rosto dela está bacaninha, ó. Mas quando eu seleciono, ó. Olha o que ela faz com a sobrancelha, ó. Não é? Aqui até... Muito engraçado, né? Mas ela, normal mesmo, ela... Eu acho que eles melhoraram o rosto dessa mulher aqui, hein? Porque ela, normal, ela fica direito. Mas quando eu mesmo seleciono... Não. Olha como que ela está normal, ó. Só comigo que ela fica com essa sobrancelha levantada. A boquinha dela mexendo, ó. Funcional. Funcional, hein? Aqui, ó. Vamos lá mais rápido. Passos todos, o grande aqui, o doutor. O motorista da Protege, o caminhão Protege. Vai estar aqui, ó. Tá? Com o coulter dele aqui na lateral. Tudo. As bolsinhas de munição. O roqueiro. Vamos passando mais rápido aqui. Personagens novos. Lutadores mantiveram. Aqui é um estiloso, né? Estilo aquele outro lá do barbixa. Olha lá, agora sem barba. Colocaram ele sem a barba aqui. Mas com um estilosinho... De calça apertadinha. Tá? Mas... É... Você vê que o skin é bem atual mesmo, né? Porque aqui no São Paulo tem muito desses cabos aí. Aqui no centro de São Paulo aí. Tem uns árabes que andam aqui na região do Braz aqui. E é desse jeito aí. A barba dele, ó. Que bacaninha aí. Tá vendo? Quadriculada toda bem feitinha. Cabelinho alto. Cheio de baitolagem. Tá aí, ó. E tá bacana a skin, hein? Tá bacana. Dá pra você jogar de boa. Temos aqui o... O carinha da Rede Globo aqui, ó. Tá? Tem até o crachá que os caras colocaram aqui, ó. O repórter aqui da Rede Globo. O crachá e tudo. Então, provavelmente, talvez tenha alguma modificação que adicione aí o... A imprensa seguindo aí o... Vocês aí. Nas perseguições aí. Ou alguma coisa. Porque já existe... Já existe um Cléomod que adiciona... Aqueles veículos da imprensa lá que tem um satélite em cima. Aquelas vans. Indo atrás de vocês. E de cima fica um cara tirando foto. Eu tenho esse Cléomod, ó. Já tem anos. Tá escondido em algum lugar do meu PC esse Cléomod, ó. Então, talvez eles adicionem algo parecido aí. Talvez ele segura na câmera. Não sei. Porque também tem uma câmera já filmadora. Aí, pá. Vamos andar rápido aí. As senhoras, né? Que fica vigiando a vida dos outros, né? Nas casas aí. Fofocando. Algumas pedestres. Mais um corintiano, ó. Carinha de praia. O cut com bem sem camisa aqui. Esse carinha aqui tá com a calça da cor da pele aqui. Deve alterar a cor. Policial aqui, ó. Como vocês veem aqui, o coldre, né? O símbolo da polícia. Também tá bem legal, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, tá bem definido esse brasão. A polícia civil, ó. Colocou bem nítido, hein? Temos aqui o skin do Nando Moura. O Nando Moura é outro. O motoqueiro também bacana, ó. Com o coletezinho bem definido, ó. O colete. Pra ele poder trabalhar de motoboy. Temos o malandrão aqui, ó. Balas, ó. As gangues, né? Vamos passando as gangues aqui pra vocês verem. Então, ele é V1, V2, ó. Ó, ostentação. Máfia. Vamos passar mais rápido. Estouquinha, igual eu tô aqui, com frio. Gangue das touquinhas. BNB3, D3. Esse aqui tá com a bermuda. Esse aqui tá bem musculoso, mas as perninhas finas. A grossura dos braços e a grossura das perninhas finas. Ai, ai, ai. As senhoras, né? Tiozinho aqui de rua. Esse daqui, é. Olha, esse daqui tá só o raio-x do grilo, ó. Só o chassi da borboleta, ó. Magrelo pra caramba. Fumando cigarros. Esse daqui é esse cara que... Que tem que beber pinga em caneca. Porque você beber num copo, treme e derrama tudinho. Acaba derramando tudo. Então... Bem legal, hein? Outra skin bacana aqui do carinha aqui. Que vai nas praias, ó. Porque aqui o foco é a praia de Santos. Então vai ter muito dessas skins, assim, ó. De praia, né? Espalhado, ó. Esse cara aqui no sul, ó. O piloto da... Da polícia militar. Aqui, ó. Dá pra ver nos brasão dele aqui, ó. Polícia militar, ó. Tá vendo? Então, já dá pra ter uma noção que ele vai ser o piloto. Talvez ele venha já uns mods aí de policiais dentro dos helipopteros, né? Porque originalmente não tem. Temos o gari aqui, ó. Da prefeitura. Os lixeiros, né? Que vai ficar nos caminhões aí recolhendo lixo. Tá bem, bem legal a ideia. Os pizzaiolo aqui, ó. Que vai ficar nas pizzaria. Mais uns pedestres aqui, ó. As tentação. Seguranças do show. Carinha do McDonald's. Aqui o... Esse daqui, se eu não estiver enganado, eu acho que vai ser o cara que vai aplicar as multas em você. Que eu acho que eu já vi ele saindo daquelas viaturas lá da CT. Eu acho que foi um carinha desse aqui que eu vi, da CT, né? Então... Talvez eles apliquem multa em você. Temos aqui alguns membros de gangue novo aqui, ó. Tem um novo aqui, ó. Deixa eu ver. Tem uma mochila nas costas. Esse aqui, ó. Um cabelinho arrastado. Cabelinho de dread. Cabeleleiro... Acho que eu pulei um aqui, deixa eu ver. Não, tá certo. Cabeleleiro... O que? Um fiozinho... Temos um... Deixa eu ver, deixa eu ver. Escolta armada aqui. É mesmo, eu não vi nem o veículo da escorta armada. Depois eu vou ver se tem. Vale que as namoradas estão padrão aqui. Essa daqui... É isso aí. Minas, cara de praia. Lutadores que não aparecem no canto nenhum. Só na escola de Kung Fu. Não precisa alterar. Né? Alguns pedestres. Aqui o mais um de praia aqui. O entregador da Ultra Guys aqui, ó. Não pode faltar, né? Já aqui tem o caminhão. Tem o entregador. Uma senhorinha aqui. Ué, deixa eu ver. Tem no olho dela aqui. Ah, tá. Ah, tá. Normal. Tô vindo de longe. Ah, o mais um cara. Deixa eu tirar essa arma aqui. Da... Esse aqui é do posto em Piranga. Esse aqui é o que vai ficar no posto em Piranga aqui. Com a maquininha aqui. Pra passar o cartão. Né? Um... O que é soldado no morro. Vamos ver aqui. Senhoras. Senhora nova. Essa senhora aqui é nova. Será que eu nunca vi no GTA San Andreas Original? Não, ó. Tá vendo? Eles pegam a skin do San Andreas Original e alteram, ó. Tá vendo? Pra dar uma inovada também. Não ficar tão repetitivo. Do posto Shell. Aqui o frentista também do posto Shell. Tá? Será que vai ter três postos? Diferente? Ipiranga, Shell e BR. Vamos ver, né? Vamos ver. Mais um aqui soldado, ó. 15 e 33. Aqui nas costas tem alguma coisa aí? Tem ali, ó. Jesus. Vamos aqui. Um Fela. Eita, eita, eita. Eita. Aqui o Nando Moura aqui, ó. Skin do Nando. Moura, tem outra versão aqui. Pim, pim. Mulher de maior. Outro frentista pra fazer par com outro nos caminhões. Será que vai ter missões? Missões de frentista já tem. Que já foi postado lá no site da Mix Mods lá. De frentista. De gari. Missões de gari. De catador de lixo. Acho que depois eu demonstra aí. Eu faço um vídeo de demonstração, tá? E temos aqui um São Paulino. Essa skin tá legal, porque, ó. É meio raro ver skin de homem gorda, assim. Você vê de mulher, mas de homem gorda, assim, ó. Brasileiro. Esse daqui, ó. Tá bem legal esse São Paulino aqui, ó. Né? Temos aqui, ó. O GTA San Andreas é totalmente diferente o padrão desse gordo aqui pra esse outro aqui, ó. Opa, peraí. Volto aqui. Então, ó. Esse outro aqui, eu acho que ele tem alguma coisa... Ele trabalha na... Aqui em São Paulo tem Eletropaulo. Acho que lá é outro estado, lá de Santos. Algum operário, ó. CPF, eu não conheço. Qual que é esse tipo de operário aqui? Se ele mexe com a eletricidade de Santos, ou não sei. Né? Mas tá aí, ó. O operário novo. Né? Tem Sabesp também, que é da água aqui. Eu não sei de onde é esse operário, mas tá aí, ó. O operário. Tem uma mulher aqui, uma senhora nova também, ó. Padrão. Andras Styler. E o palhaço aqui. Os... Os militares... Ó, vamos. Aqui os... Aqui já é o do... Samu. Que é os... Para médicos, né? Vê que é a roupa dele, ó. Do Samu, uniforme e tudo mais. Temos os bombeiros aqui também. E aqui os militares, aqui os policiais, ó. Todas as versões, ó. Temos um aqui da polícia militar. Acho que é militar que tá esse daí. Temos esse outro. O da Hocam. Né? Com capacete e tudo. Bem levezinho, tá? Tá? Aqueles bem mais definidos que o pessoal já conhece aí da NET aí. São bem mais pesados do que esse daqui. Nem se compara, né? Então esse aqui é Samu. Andras Styler, tá? Temos o Gate. Também, ó. Também. FBI. Que é o polícia federal. O do Exército Brasileiro. Olha aí. Legalzinho, né? E o PRF, que aqui é o Polícia Rodoviária Federal. T Silva. Polícia Rodoviária Federal. Bonézinho e tudo mais, né? E é isso aí, galerão. Então aqui a gente já vamos ter ideia dos novos pedestres. Estilo Sandras Styler. Né? Eu acho bacana é... É este uniforme aqui, ó. Com esse chapéu aqui, ó. Cadê? Sumiu. Essa fara daqui com esse chapéu aqui, ó. Tá bem legal. Né? Beleza, então, galera. Então... Nos próximos vídeos eu vou demonstrando mais coisas aí que vai ter. As armas novas. Depois, mais pra frente, eu demonstro os veículos novos. E assim por diante. O cenário tá ficando muito bonito, né? Muito bem remodelado aqui. As estruturas. E tudo mais. O bom é que dá pra ficar spawnando um monte de pedestres. Porque eles são tão leves, ó. São tão leves que... Que dá pra você spawnar. Se fosse aqueles pacotes de skins, ostentação lá que eu já compartilhei com os... Que pesa pra caramba. Ó, olha o tanto de gente que tem aqui, ó. Tá vendo? Então... Fica fácil spawnar várias... Várias pessoas, ó. Né? Deixa eu até... Eu vou tirar uma... Aproveitar que eu já tô gravando. Eu vou tirar uma print aqui pra colocar aí no banner do vídeo. Aí vocês já vão saber. O que é desse aqui, ó. Olha aí o tanto de gente. Legal, né? Olha aí. Então, ó. Bem leve aí, ó. Reproduz aí. Uma... Isso é a vantagem do... Dos pedestres ficarem bem leves, né? Beleza então, galera. Então, ó. Acho que dá pra jogar até mais gente aqui. Vou fazer um teste aqui. Vou até travar essa bexiga aqui, ó. Vou tentar jogar mais aqui. Pra gente ver. Mais um monte. Eu acho que vai começar a desaparecer. Eu acho que o jogo... Deixa eu ver. Não, ó. Vixe, olha o tanto de gente. Tá vendo? É gente... Muita gente já. Então, eu acho que vai chegar uma hora que começa a desaparecer, né? Que são os limites do próprio GTA San Andreas. Caramba, dá pra fazer um fluxo nervoso. Olha. Muita gente, muita gente. Agora ficou lotado aqui, hein? Não dá nem pra passar. Vai da frente, povo. Beleza então, galera. Ficou bem legal, né? Agora dá pra tirar uma print aqui, ó. Pronto. Eu já faço um banner aí. Básico já era. Agora travou. De tanta gente que eu coloquei. Então... Fui! Muita gente que eu coloquei. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma